Este capítulo está dividido em três partes. A montagem do tabernáculo, o mapeamento do restante da terra para a distribuição da herança e o território e cidades concedidas à tribo de Benjamim. A primeira parte, verso 1, menciona sucintamente uma reunião de todo o povo de Israel e a montagem da tenda da congregação. Esta é a primeira referência à tenda no livro de Josué. Siló continuaria a ser um centro para a adoração de Israel até o tempo do profeta Samuel. Apesar de curta, a menção é importantíssima, pois indica que o povo já percebia o domínio da terra, confirmando que de fato a promessa estava sendo cumprida e que Deus estaria habitando com eles neste novo local. Não por acaso, as palavras terra e sujeitar aparecem em Gênesis 1, 28, quando Deus cria a humanidade, os abençoa e ordena que sujeitem a terra. O projeto de Deus para a terra ainda está em andamento. A segunda parte do capítulo, dos versos 2 até o 10, mostra o povo aguardando receber a sua parte da herança, mas que ainda não havia sido conquistada. Sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança, diz o verso 2. Josué mais uma vez exerce sua liderança e exorta. Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Ser filho de Deus não é esperar as coisas caírem do céu. Ser filho de Deus é usar todos os dons e talentos para o avanço do reino de Deus. A proposta de Josué é que cada tribo das que ainda estavam sem a terra enviassem três homens para mapear a terra para que pudesse ser dividida. Outra importante lição é que ao fazer as coisas para Deus, o planejamento nos ajudará a manter o foco e vislumbrar os possíveis avanços para seguir em frente com segurança. A terceira parte do capítulo detalha a terra dada a Benjamim, seus limites e as cidades que receberia. A partir do verso 11. Destas, uma delas recebe destaque, Jebus, que se tornaria Jerusalém, onde o templo, a casa de Deus, seria construído alguns séculos depois. E neste templo, o próprio Messias estaria lá em pessoa. Por mais que o tempo passe, as promessas de Deus continuam a ser cumpridas. Ainda que não possamos ver tudo o que Ele prometeu, podemos esperar em paz e confiar que está ao leme uma mão poderosa, conduzindo o nosso mundo para a eternidade em sua presença. E aí, você quer estar lá? Eu quero. Então, vamos nos preparar e prepararmos a nossa família. Amém.